Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um giro de informações aqui do nosso canal do YouTube, conteúdo que eu vou fazer sempre aqui para que vocês fiquem bem informados, notícias do Bahia, do Vitória, do futebol baiano, do futebol brasileiro e do futebol internacional. Vamos começar com o CT do Bahia, às vésperas da conclusão e anúncio oficial da SAF Tricolor, o Grupo City já estampa sua marca em um dos prédios do CT Cidade Tricolor. Nesta quinta-feira, na Fonte Nova, o City vai anunciar oficialmente a conclusão da SAF com participação do CEO do Fundo Árabe, o espanhol Ferran Soriano e outros executivos que já desembarcaram em Salvador. Assessor de imprensa começou há 17 anos atrás no clube, agora gerente de futebol do Bahia, Jaime Brandão foi demitido do clube. Jaime Brandão começou ainda como assessor de imprensa e foi migrando para o futebol. O anúncio da demissão dele foi feito no dia de hoje. Começou a venda de ingressos para o Bahia e Curitiba, jogo de domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo será 4 da tarde na Fonte Nova. Inicialmente, venda apenas para associados. Nesta quinta-feira, começa a venda para o público em geral. Teremos casa cheia domingo. Falado Vitória, que vai contratar mais 4 jogadores, depois de anunciar 25 contratações para a disputa da Série B, empolgado com 100% de aproveitamento, o presidente do clube, Fábio Mota, informou em coletiva imprensa que pretende contratar entre 3 e 4 reforços quando abrir a próxima janela de transferências. Fábio Mota disse ainda que está monitorando o mercado e que já teria nomes para negociar. O Vitória está negociando o Naming Rights do Barradão para investir na cobertura do estádio. Segundo Fábio Mota, na mesma coletiva, a média de 22 mil torcedores por jogo tem chamado a atenção de empresas que querem investir no clube. Obras no estacionamento e banheiros são emergenciais e algumas delas já iniciaram. Sobre Léo Gamalho, atacante do Vitória, autor de dois gols no Campeonato Brasileiro, não joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesta sexta, nove e meia da noite, lá no interior de São Paulo. Léo Gamalho sentiu desconforto na panturrilha e foi vetado pelo Departamento Médico. Futebol Nacional, futebol nordestino, um áudio vazado na imprensa pernambucana ensejou um pedido de cancelamento do jogo final da Copa do Nordeste entre esporte e Ceará. O Ceará enviou ofício à CBF solicitando o cancelamento da partida por falta de segurança em virtude desse áudio aqui. Oi, na verdade, na verdade, a gente só conseguiu ter condições de liberar hoje, por quê? Porque o que a gente recebeu, só a CBF pediu sem ingresso e a gente não pode deixar atender ela porque ela é a dona do negócio, então a gente segurou os ingressos todinho para poder ver os cem que a CBF queria, que era pênalti, era Brax, era Trevisan, era trinta, que são as empresas patrocinadoras da Copa. Então foram cem ingressos, quer dizer, do que a gente tinha, que se eu não me engano, para a Fina ter pedido e eu ter dito a Gustavo que a gente recebeu quarenta para vocês, a gente teve que jogar para lá, mas a gente já conseguiu, na verdade a gente rodou ingressos a mais, a verdade é essa, a gente foi além da capacidade do estádio. A gente vai ter quarenta mil pessoas no campo, apesar de só acabar em vinte e seis. Mas não tem jeito, porque a gente não consegue atender a demanda que tem, então a gente rodou, pronto, e agora de tarde, a partir de uma hora, duas horas, todo mundo pega, você, o pessoal do Teliú que está vindo, todo mundo, a gente rodou de novo agora de manhã, é o jeito, eu expliquei à polícia que não tem o que fazer, o problema é que o esporte pega um jogo desse, em vez de botar na arena, bota na ilha, porra, é foda todo mundo. Quer dizer, aquela história, quando o Campeonato Pernambucano a gente faz a festa, faz tudo, faz organizado, se fosse na arena a gente fazia de novo, mas o esporte bota de jogo na ilha, aí detona todo mundo. Não tem como, a polícia está possessa, porque ela diz que é vinte e seis mil, nós vamos ter lá quarenta mil, você passa o olho, depois você me diga se não vai ter quarenta mil pessoas no estádio. Mas não tem o que fazer, a gente não tem como atender, porque é gente demais para espaço de menos, mas vai estar lá. Eu disse que tinha que fazer, porque era o pessoal da gente, era os filiados, era os filiados, é o pessoal que vota, então tem que ter. Pronto, então está lá, pode pegar, vá para lá, você vai para lá mesmo. Eu estou indo para o hotel agora, teve confusão ontem, teve duas pessoas feridas, já botei a assistente social da Polícia Militar para ir lá, para não expor o nome da gente da federação, já botei um advogado da Polícia Militar também para ir lá, teve confusão, inclusive bala, ontem à noite entre as duas torcidas do esporte e a do Ceará, por conta daquela decisão do STJ que mandou autorizar a entrada e a compra de ingressos da torcida do organizado do Ceará, a máfia, não sei o que lá. Bom, vamos embora, vá para lá, tchau. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, negou a autoria desse áudio que vocês acabaram de ouvir e disse que a voz não é dele e que foi, abre aspas, montagem, fruto de uma artimanha da oposição. Futebol internacional, torcedores do PSG se concentraram em frente à sede do clube e protestaram contra Lionel Messi. O jogador está suspenso por duas semanas pelo PSG por ter viajado para a Arábia Saudita sem a autorização do clube francês. Gente, grande abraço a todos vocês. Aqui apenas um giro de notícias para deixá-los bem informado. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sino para ser notificado a cada vídeo novo. Até a próxima!